Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Simon Cabral, diretamente do canal Forever Cooking para mais uma receita. E hoje nós vamos aprender a fazer essa delícia aqui, lasanha bolonhesa, veja, casquinha crocante, gratinada. Bom, se você quer aprender, fica com a gente. Então pessoal, para a nossa receita de hoje nós vamos precisar dos seguintes ingredientes. Temos mussarela, aqui eu tenho 500 gramas de mussarela, 200 gramas de queijo prato, 200 gramas de queijo provolone, tenho presunto, aqui eu tenho 350 gramas de presunto. Eu coloquei aqui 700 gramas de carne moída, tenho aqui a minha massa de lasanha, eu tenho dois dentes de alho já triturado, meia cebola picada, azeite, bolho de tomate, aqui eu tenho 340 gramas, que é um sachezinho, e sal. Então vamos para o molho. Então numa panela pessoal, vamos colocar aqui um fio de azeite. Pode pegar aqui por cima, amorzão. Aí vamos entrar com o alho, vamos entrar com a cebola. E aqui pessoal, vamos fritar, né? Então vamos fritar bem essa cebola, fritar bem esse alho, que nós vamos entrar agora com a carne moída. E vamos fazer o primeiro passo, é fazer o nosso molho, né? Da nossa lasanha. Depois do molho nós vamos para a montagem e depois nós vamos assá-la. Então pessoal, agora com o alho e a cebola já frita, vamos entrar com a nossa carne. Cabral, fala pra gente que carne é essa que você está usando? Pessoal, essa carne aqui é o patinho. É uma carne de primeira, ela é uma carne boa porque ela tem pouca gordura, então eu sempre gosto de comprar patinho. Mas fica a dica pro pessoal aí de casa. E aí pessoal, vamos refogar agora. Então eu vou fritar essa carne junto com a cebola, junto com o nosso alho. E assim que estiver bem fritinha, nós vamos entrar com o molho. Eu vou entrar também com um pouco de água, pessoal, acabei não falando naquela hora. Mas a água é só pra render um pouco o nosso molho, tá? Então pessoal, vamos ver como ficou a nossa carne aqui, ó. Cozinhamos bastante ela, né? Agora eu vou entrar aqui, eu vou entrar com o sal, pessoal. Eu acabei não colocando o sal naquela hora. Tá devagar nesse sal aí. É, pregou de salgar, pessoal. Cuidado pra não salgar com ele. Só um pouquinho de sal. Agora vamos entrar com o molho. Então aqui o nosso molho de tomate. E agora, pessoal, eu vou entrar com a água. Eu tenho aqui 750 ml de água fervida. Então, pessoal, agora vamos para a nossa montagem. Então vamos colocar uma camada desse molho. Vou colocar mais perto aqui pra não fazer sujeira, senão a patroa aqui briga. Senão eu faço pra você limpar. É, só vai pra mim limpar, é verdade. Brincadeira, né? Além dele cozinhar, ele tem que limpar ainda. Então eu vou colocar aqui uma camada de massa. Cabral, e essa massa aí? Você não vai cozinhá-la, não? Essa massa aqui, pessoal, é uma massa já pré-cozida. Própria pra isso, pra ir direto ao forno. Qual que é o segredo dela pra ela não ficar dura? É esse molho que eu tô fazendo aqui. O molho, vocês viram que eu coloquei bastante água. Então é essa água aqui, ó, que quando eu colocar agora aqui por cima, vai no forno. Ele vai ficar uns 20 minutinhos e ele vai cozinhar essa massa no forno. Então não se preocupe, não precisa cozinhar a massa antes. A massa não vai ficar dura. É importante, pessoal, distribuir bem, né, esse molho aqui. Não deixar nada de fora, né? Nada, nem um pedacinho seco, né? Então, feita uma cama do molho, a cama de massa, vamos entrar com o nosso queijo agora. Vamos entrar com a nossa mussarela. Cabral, por que tanto queijo assim? Pessoal, aqui nós falamos, ó, queijo mussarela, queijo prato, queijo provolone. São três tipos de queijos. Normalmente vocês costumam ver receitas com queijo mussarela e presunto, que também funcionam super bem. Mas eu, com as minhas experiências, porque eu não gosto de estar inventando receita, e inventei uma vez de fazer com três queijos, né? Então ficou muito bom, o pessoal provou. O queijo provolone é um queijo que dá um sabor especial, ele é meio defumado. Então é a critério. Eu gosto de fazer com três queijos, mas se você quiser usar um queijo só, não tem nenhum problema. Resumindo, você gosta de gastar, né? Aqui não tem miséria, pessoal. Aqui o pessoal é que é exagerado mesmo. Aí vamos entrar com uma camada de presunto. E mais uma camada de mussarela. Aí, pessoal, a gente volta com o molho agora. Então a gente pega mais um pouco de molho e vamos fazer uma nova camada. Aí, pessoal, vamos colocar mais uma camada de massa. Vocês viram que eu coloquei o molho e a massa. Então a massa sempre vai estar entre molhos. Então tem o molho, a massa, e eu vou pôr novamente mais uma camada de molho por cima. Como eu expliquei, é esse molho que vai cozinhar a nossa massa. Aí na segunda camada, pessoal, vamos entrar com queijo prato. Então voltamos com o molho para mais uma camada de massa. Cabral, mais ou menos quantas camadas você faz entre a massa e os frios? Na verdade, são quatro camadas, pessoal. A camada de baixo, aí nós vamos entrar com mais três camadas. No fim, eu tenho 16 quadradinhos desse, né? Então acaba dando quatro camadas. Agora vamos entrar com provolone. E agora, pessoal, vamos com a última camada de queijo. Então esse queijo aqui eu vou jogar por cima. Que no final eu vou dar uma gratinada nesse queijo. Por fim, pessoal, vocês viram que sobrou um pouco de mussarela, um pouco de presunto? Não tem problema. O importante é que a gente colocou bastante queijo, bastante presunto, carne. Ficou bem rechada a nossa lasanha. Realmente, não tem problema. Depois eu como. Depois a gente come com pão, né? Então, pessoal, agora eu vou entrar com papel alumínio. Que eu vou levar para o forno agora. Então, pessoal, vamos levar para o forno. 200 graus por 20 minutos. Passou esse tempo, nós vamos retirar o papel alumínio e vamos gratinar por mais cinco. Então, pessoal, vou retirar do forno agora a nossa lasanha. Veja como ficou a nossa lasanha. Vamos ver se ficou bom, pessoal. Está bem quente. Esse provolone é sacanagem. Dá um gosto muito especial na receita. Quer um pedacinho, Marzão? Eu quero. Então, vem cá, pega. E aí, aprovado ou não? Aprovadíssimo. Bom, pessoal, essa foi a nossa receita de hoje. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar as nossas redes sociais, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E até breve. E aí, eu vou deixar o vídeo. E aí, eu vou deixar o vídeo. E aí, eu vou deixar o vídeo.